O Samara, o Samara, o Samara, o Samara, quero ouvir! Por que você me trai? Por que você me trai? O Samara, o Samara, o Samara, me trago uma doce Daquela mais forte que eu possa tomar, daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro, sem ovo taqueio Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo, por isso exijo explicação Que em 82 casou?